Então tá aí pessoal, esse daí é o primeiro jogo do Homem-Aranha, foi lançado aí há 41 anos no distante 1982 para o Atari 2600 e os sistemas Magnavox Esta entrada na série é considerada um dos primeiros jogos de super-heróis da história em que os jogadores foram capazes de controlar pela primeira vez o nosso amigável Homem-Aranha Olhando para trás, o objetivo do jogo era escalar edifícios enquanto atacava os seus inimigos com as teias O jogo também incluía a difusão de bombas, evitando ser atingido por seus inimigos Apesar do jogo ser antigo em comparação com os padrões atuais, ele era realmente impressionante devido ao seu excelente visual, excelente mesmo né Agora você olha, é um negócio assim, falar que é excelente agora é um negócio meio controverso Mas isso para a sua época era um negócio incrível E hoje a gente tem aí o último Homem-Aranha lançado recentemente para o Playstation, exclusivo para o Playstation Então aí uma homenagem, está falando aí de Homem-Aranha Está aí o primeiro Homem-Aranha já lançado para a história dos videogames Escreva aí o que você achou, você já sabia que o primeiro Homem-Aranha foi lançado em 1982, há 41 anos? Escreva aí nos comentários Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.